Olá amigos do canal Questione-se, tudo bem gente? Espero que bem. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês duas notícias para a gente comentar. A primeira é algo que confirma o que eu venho falando já há um bom tempo aqui no canal sobre cristãos e judeus estarem juntos em um momento final, vamos dizer assim, aonde se dará uma grande perseguição. Então agora o ISIS que voltou a ser falado, estava sumido, agora ele voltou a ser falado, ele está pedindo ataques pelo mundo inteiro, vamos discutir isso daqui. E também eu quero trazer para vocês a declaração da Polônia sobre já estar em uma pré-guerra com a Rússia. Bom, sem muitas delongas aí vamos para o vídeo e eu peço a você que dê o like, verifica a tua inscrição e deixe um comentário, a sua opinião aí é muito importante. Eu tenho aqui só um recado de 40 segundos para você, é rapidinho, dá uma olhada. Você já sabe que eu amo viajar pelo mundo. Já fui para vários lugares desse mundo e agora eu estou aqui nas Filipinas, um verdadeiro paraíso, né? Hoje eu vivo a vida dos sonhos e talvez algo que vocês não saibam é que o meu canal no YouTube não é monetizado. E mesmo assim, hoje eu tenho a liberdade financeira de poder viajar pelo mundo e fazer tudo o que eu quero sem preocupações. Lindo, né? Mas isso tudo é porque eu entendi como é que a internet funciona e que qualquer um pode ganhar muito dinheiro usando a internet da maneira correta. No final desse vídeo eu vou te contar como. Bom, recado dado fica até o final do vídeo aí, gente. Meus amigos, olha só, o ISIS apela para lobos solitários para realizarem massacres de cristãos e judeus durante o Ramadã em toda a Europa, Estados Unidos e Israel. Bom, eu quero começar, lógico, pelo princípio. De onde surgiu o ISIS? Que organização é essa? Meus amigos, quando eu comecei o canal Questione-se, Eu me lembro muito bem que eu via alguns vídeos na época, o Obama era o presidente, o Joe Biden era o vice, e eu já via ali uma atuação muito suspeita, eu já estava ali acordando para muitas coisas. Eu via muitas coisas suspeitas e tal na atuação, o ISIS estava em alta, fazendo tudo aquilo. Aí tinha toda aquela propaganda, a mídia reproduzindo aqueles vídeos deles, tirando a vida de cristãos, fazendo barbaridades, aqueles comboios. Ali eu me fiz muitas perguntas e uma das principais é, quem financia esses caras? De onde vem tanto dinheiro para ter um comboio daquelas, daqueles Toyotas? Aquelas picapas, acho que era Toyota, né? Sei lá. Mas caríssimas, aquele comboio gigantesco, cheio de armamento. Porque assim, o armamento é caro, a munição é cara, os carros são caros. Da onde está indo esse dinheiro? Da onde está saindo? Primeira coisa, porque o ISIS não produz riqueza, né? Então da onde vem aquele financiamento? Quem tem o interesse nessa atuação deles de sempre estar com o medo presente, provocando medo contra as pessoas, contra nações, né? A quem? Interessa. Aí de repente ressurge agora atacando a Rússia. Qual é a lógica de chegar e ir num lugar de eventos lá na Rússia e sair atirando em qualquer pessoa civil, né? Inocente, pessoas ali que estão apenas curtindo a vida, atirando indiscriminadamente, para causar o quê? Por quê? Pra quê? Então quando você faz essas perguntas, logo você tem grandes suspeitas. E foi aí que lá atrás eu fiz várias perguntas e eu falei assim, bom, o nome do meu canal tem que ser questiones. Porque eu via vários vídeos de pessoas fazendo conteúdo sobre esse tema e muitos eu não concordava. Eu deixava um comentário e não tinha resposta, falando assim, bom, não é isso não, hein? Dá uma olhada no Obama. Por que esses caras estão com armamento aí que está lá made in USA? O que está acontecendo? Tinha muita coisa suspeita. A gente não pode afirmar nada, mas tinha muita coisa suspeita. E de repente agora volta de novo o terror, né? Colocaram medo quanto ao terror e vem isso daqui, atacar cristãos e judeus. Lembra do que eu falo pra vocês de que são irmãos, judeus e cristãos, que não devem brigar? Porque existem algumas coisas que diferenciam a fé? Mas o ocidente é baseado no conceito judaico-cristão. É por isso que está sendo atacado. Então ambos, na perseguição final, serão perseguidos. E eu digo a você que o início das dores do parto já está aí. E é por isso que nós estamos vendo todas essas coisas acontecerem e o aprofundamento do anticristianismo e do antissemitismo. Entenderam? E aí eu me deparo com essa notícia. Um importante, ó, importante, porta-voz do ISIS apelou aos lobos solitários em todo o mundo para massacrarem cristãos e judeus em massa. Uma nova e arrepiante declaração de terror. Numa gravação de 41 minutos para assinalar o décimo aniversário da declaração do ISIS de um califado no Iraque e na Síria, o nome do cara é Abu Rudi Haifa al-Ansari. Declarou o Ramadã como o mês da jihad e instou os extremistas a lançarem ataques nos Estados Unidos, Europa e Israel. Ele continuou a exortar os muçulmanos a deixarem suas casas e migrarem para se juntarem aos jihadistas e fortalecerem suas fileiras. Opa, olha aqui. Continuarem a migrar. Veja, essa migração desenfreada, ilegal, que acontece na Europa e acontece nos Estados Unidos, principalmente nesses lugares, você percebeu que a maioria são homens e idade militar? Aí eu vejo uma declaração dessa, né? Abandonem suas casas, suas famílias. E vão se juntar aos jihadistas. Esses caras já não estão dentro das nações, gente? Células adormecidas? É lógico que sim. É lógico que sim. Tá certo? O porta-voz também elogiou os afiliados por suas operações em todo o mundo, fazendo referência particular ao Estado Islâmico Khorasan. É o ISIS-K, o grupo que reivindicou o devastador ataque na semana passada na sala de concertos em Moscou, que tirou a vida de 143 civis. A mensagem deplorável surge depois de ter lançado uma campanha em janeiro intitulada Olha só. Mate-os onde quer que os encontre. Isso eu tenho que reportar aqui. Tá certo? Na qual apelou a uma atenção renovada aos ataques e lembrou aos muçulmanos que o conflito Israel-Palestino é uma guerra contra os judeus. Não apenas Israel. E aí volta aquele tema até dos últimos vídeos que eu falei. E o Brasil se posiciona ao lado de quem? O Hamas. É o povo brasileiro? Óbvio que não. Quando eu falo Brasil, eu me refiro ao governo. Por quê? É o posicionamento oficial para o mundo ver. Tá certo? Como fez agora, oficialmente, mesmo o povo contrário, acordo com o Macron. E o Macron, que não tinha mais o urânio do Níger. Lembra que teve uma revolta lá militar no Níger? Tomaram conta, expulsaram os franceses que exploravam lá. Sabe o que aconteceu agora? Veio para o Brasil. A Amazônia será explorada. E outros lugares. Por quem? Pelo povo brasileiro? Não. Vai ser a França. Junto com outros. Olha o Brasil se tornando o Níger. A colônia. Mas tem quem ainda aplauda. A Amazônia é nossa. É. Vai lá. Tenta ir lá. Fala assim. A Amazônia é minha. Quero alguma coisa aqui. Quero participar. E aí? Posso ajudar a explorar? Vai lá. É uma guerra ideológica religiosa que continuará até tirarmos a vida do seu anticristo sob a bandeira do profeta Alá. Apertar os planos e diversificar as operações. Explodi-los com explosivos. E toda uma declaração. Não vou falar mais aqui. Porque é um negócio muito pesado. Ou seja. Fazer de tudo para tirar a vida das pessoas. É o que eles estão declarando. Então. Deixo aqui registrado. Até que o vídeo não tome bomba. E etc. Que estamos reportando o que está no Daily Mail. Essa declaração. Em que nós repudiamos completamente. Que serve a um alerta para as pessoas. Que estão nos Estados Unidos. Europa. Israel. Que tomem muito cuidado. Principalmente com aglomerações. Porque essa turma. Né? Esses doidos. Eles preferem esses locais de aglomeração. Para fazer esse tipo de coisa. Então tomem muito cuidado. Porque o alerta vermelho está ligado. Tá bom? E nós veremos ainda eventos este ano. Infelizmente. Desses tipos. Né? Então. Mas. Eu já falei isso para vocês. No ano passado. No final do ano passado. Falei. Olha. Ano que vem. É ano de problema. Né? Vamos ter o evento principal. A eleição americana. E até a eleição americana. O mundo vai ficar louco. Ainda mais do que já estava. Lembra que eu falei? Tá acontecendo. Então muitas pessoas. Às vezes aparecem aí. Ah. O que você fala aí não acontece. Etc. Preste atenção nos eventos. Preste atenção nas coisas. Os vídeos estão gravados. Volte lá atrás. Pegue vídeos meus. Lá atrás. De. Outubro. Novembro. Dezembro. Começo do ano. Veja o que eu falei. Sobre 2024. Sobre eventos. Quantos já não aconteceram? Não é mesmo? Porque. É. Muitas coisas gente. São esfregadas na cara do povo. Mas mesmo esfregadas. Muitos ficam assim. Tipo. Ah não. Que isso. Não. Não pode ser. E etc. Então muitas. Situações. Dá para se antever. Tá. É o que eu posso dizer. Bom. E aí. A Polônia. Fala o seguinte. A Europa entrou em uma. Na era pré-guerra. E não está preparada. Para o que Putin fará. Se derrotar a Ucrânia. É o primeiro ministro da Polônia. Vamos lá. Rapidinho. O primeiro ministro polaco. O Donald Tusk. Declarou que a Europa está agora. Numa era pré-guerra. E alertou que uma derrota ucraniana. Para a Rússia. Apenas encorajaria. Vladimir Putin. Abre aspas para ele. Sei que parece devastador. Especialmente para as pessoas da geração mais jovem. Mas temos de nos habituar mentalmente. A chegada de uma nova era. A era pré-guerra. Fecha aspas. Disse ele. Olha. Mas aí ele continuou também. Não quero assustar ninguém. Mas a guerra já não é um conceito do passado. É real. E começou há mais de dois anos. Vivemos o momento mais crítico. Desde o fim da segunda guerra mundial. Literalmente qualquer cenário. É possível. Lembrando que um míssil russo. Passou pelo território polonês. Acho que uma semana atrás. Não me engano. E eles já levantaram caças. A Polônia. Etc. OTAN. Então agora ele já está fazendo isso. Ou seja. A OTAN dizendo que não vai deixar de jeito nenhum. O Putin. Vencer essa guerra contra a Ucrânia. Por que eles estão fortalecendo essa declaração. Ameaçando colocar tropas na Ucrânia. Por que? Segundo os próprios analistas. A queda de Kiev. Está cada vez mais próxima. O seu alerta veio no momento em que a Rússia lançou outro ataque em grande escala. A infraestrutura energética da Ucrânia. Com uma barragem massiva de drones e ataques aéreos. Atingindo regiões de todo o país durante a noite. Afirmaram a autoridade de Kiev. O bombardeamento também levou a Polônia a mobilizar seus próprios aviões de guerra. Para proteger seu espaço aéreo de quaisquer drones. Mísseis ou bombardeiros. Então essa situação não é o primeiro. Não será o último que vai falar político. Falar que já está praticamente uma guerra com a própria Rússia. Nós já tivemos alertas do Reino Unido, da Alemanha, da França. Documentos secretos da Alemanha que foram vazados. Falando já sobre o cenário de uma guerra com a Rússia. Como atuar, como agir, o que fazer, o que não fazer. É assim que está, gente. E aí ele fala uma coisa ali muito curiosa sobre os jovens. Porque é o jovem que vai perecer primeiro. É ele que vai ser lançado na linha de frente. Porque os políticos são assim. Eles criam os conflitos. Mas eles não vão para a linha de frente. Eles ficam no telefone, atrás das mesas. Nos seus bunkers caríssimos. Os bilionários controladores do mundo. Também ficam lá bem escondidinhos quando a coisa pegar. E quem vai padecer? O povo e o jovem na linha de frente. É o que eu sempre digo. O povo deveria estar revoltado com esses políticos. E fazendo de tudo para evitar essas guerras e esses conflitos. Mas a massa está anestesiada. E muitos até desejosos de um aprofundamento dessas guerras. É uma loucura, né? Bom, deixa a sua opinião. Seu like é muito importante. Comente. Tá bom, gente? Que é muito importante aqui para ajudar a alavancar o canal. E nós seguimos aí. Buscando, quem sabe, chegar a um milhão de inscritos, né? Será que vão deixar? Vamos lá, vamos tentando, né? Conto com vocês. Veja agora o recado que eu tenho para você que eu prometi no início do vídeo. Como eu falei no início do vídeo. Descobri como posso viajar o mundo e aproveitar o máximo com dinheiro de sobra. E isso trabalhando em média duas horas por dia através da internet. Só dessa forma eu consigo aproveitar viagens como essa, das Filipinas. E sem preocupações. Hoje o meu canal é desmonetizado. Consequência de trazer a verdade aqui para vocês. Mas disso eu não me arrependo. Mas graças a isso descobri outras formas de construir renda. E hoje eu posso viver essa liberdade. Continuando a lucrar de qualquer parte do mundo, onde tudo que é preciso é acesso à internet. O meu grande amigo Tiago, que também foi a pessoa que me ensinou, concordou em deixar um treinamento gratuito ensinando tudo. Inclusive como ser remunerado em dólar mesmo morando no Brasil. Você também quer viver essa liberdade? Clica no primeiro link na descrição. Bom, recado dado. Primeiro link na descrição. A gente aproveite a mesma oportunidade que eu aproveitei hoje. Estou nessa missão pelo mundo. Devido a ter não deixado passar a oportunidade. Deus abençoe. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.